E o quadro História de Caminhoneiros de hoje conta com a presença ilustre do Seu Vitor, é isso aí Seu Vitor. E ele vai contar uma história pra gente que quem achar que é mentira, ó, não vai pro céu não, viu? É verdade. Cleiton BR, o canal do motorista que vai viajar de carro, trazendo hoje mais um episódio da série História de Caminhoneiros e hoje com os causos do Seu Vitor, é isso aí. Ele contou a história pra gente e ele falou que é verdade e aqui a gente acredita. E se você tem aquela história que você conta por aí e o pessoal diz que não acredita, fica achando que é conversa fiada, manda pra gente aqui que a gente vai contar a sua história e aqui a gente vai acreditar. Agora tem que ser a história de estrada, tá bom, pessoal? Não precisa ser caminhoneiro, se você tiver uma história legal, manda pra gente. Nosso Instagram tá aqui, ó, arrobaCleytonRochaDF, chama a gente lá que a gente entra em contato e vamos contar a sua história aqui no nosso canal, tá bom? Então, sem demora, vamos lá pra essa história. O tema de hoje é a carona misteriosa. Olha só, vale a pena, hein? Já quero pedir a você antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal nesse botão vermelho de inscrever-se ou nesse cardzinho aqui no canto da tela. Comenta pra gente onde você tá acompanhando o nosso conteúdo e compartilha esse vídeo, hein? Vamos lá. Valô, seu Vitor! Grande abraço! Qual é, vou te contar? Acho que você quer saber a primeira história da lourinha? É? A loura, foi o seguinte, a loura, ela ia... Um amigo meu vinha descendo a serra e viu a loura bem bonita, né? E o tempo fechado, assim, bem escuro de noite. E aí, quando ele bate o paró, a loura deu com a mão, ele pá, parou. Aí, quando você vai, gatona linda, é lá, meu gato, eu vou até ali, na minha casinha, moro bem aqui, quantos quilômetros? Ah, daqui a três quilômetros, tô chegando em casa. Aí, quando andou, andou, quando olhou, aqueles muros brancos lá, tá vendo? Quanto é que as cruzinhas brancas lá, eu moro ali. Aí, o cara deu um susto. Quando ele parou o caminhão, não, pode parar aqui mesmo, que eu vou descer. Quando ele parou, ela nem abriu a porta do caminhão, já tinha sumido. E eu tava dentro do cemitério. Aí, passado de tempo, passou muito tempo. Eu não me lembrava mais da história. Lá venho eu, no mesmo sentido que ele vinha. Aí, eu vou descendo, descendo, descendo. Aí, aí eu vou descendo. Mas já eram as onze horas da noite. Aí, tava bem dita loura de novo lá. Bonito como. Chega o vento batendo o cabelo da bicha, assim, chega a espalhar. Ê, Vitão. Vitão falou hoje a dia. Agora, eu tô feliz. Eu vou viajar sozinho, não. Acompanhado com esta loura. Aí, quando eu fui um pouco, eu falei, eu não vou parar, não. Lembrei da história, eu não vou parar, não. Quando eu vou andando, eu andei, andei. Vamos daqui numa pista. Aí, a bicha tava do meu lado. Por que que você não parou pra mim? Você não sabe o que que eu queria? Uma cara meia até a minha casa ali, não, bicha? Apareceu no banco do passageiro. Aí, quando eu ando, tava no banco do passageiro, né? Ai, ai, ai. O coração fez assim. Pá, 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 pá. A pé, segura. Aí, me lasquei. Mas, não tem nada, não. Não tenho medo de assombração, não. Aí, vou descendo, vou descendo. Quando eu chego. Mas, quando eu chego, eu falei, e aí, gato? Você vai pra onde? Eu falei, eu vou pra minha casa, velho. Eu moro bem aqui pertinho. Aí, quando eu chego, chega ali na minha casa, você vai ter que fazobrar esse caminhão lá dentro do terreiro, coisa de casa. Olha aí. Ixi, olha aí. E você já sabia onde é que era a casa dela? Eu já sabia. Falei, agora pronto. Como é que eu vou andar com esse caminhão grande lá, desse jeito? Se vira. Você não é quadrado. Aí, eu falei, não tem nada. Agora não, tá melhor. Agora não. Me arrumei. Aí, quando eu cheguei, né? Falei, não, vou derracei aqui na porta, que tá bom pra você, tá? Você precisa dar uma boa na coisa? Se precisar dar uma boa na coisa, eu me falo, pronto, pra te ajudar. Não, não precisa mais nada, não. Até logo. Obrigado, sumiu. Eita, peste. Me largou sozinho. Aí, eu fiquei lá. No tempo, olhando pro tempo. E agora? Meu coração chega vazio assim, ó. Agora, quando você vê a Loura na beira da pista, você vai pensar, dois, vai dar logo a carona que já fica arrebento, né? E aí, pessoal? O que vocês acharam da história? É verdade, viu? É verdade, eu como eu falei. Quem achar que é mentira, não vai pro céu, não. Porque aqui a gente acredita. Pode mandar a história que aqui a gente acredita, tá bom? Pessoal, quero agradecer imensamente aí o seu ouvido, que mandou essa história aí, tá? Ele vai mandar outras histórias legais pra gente aí. Muito tempo aí, movimentando a 1519 aí na estrada. Tem muitos quilômetros de boas histórias pra gente, tá? Ele vai passar essas informações pra gente. Se você quiser participar, como eu falei, é só mandar essa história pra gente aqui. Entre em contato aqui no nosso Instagram, arroba Cleiton Rocha DF, que a gente vai contar a sua história aqui. Tem aquele caso aí que o pessoal fica achando que, ah, deve ser Lorotis, não é verdade? Não tem problema. Manda pra gente, porque aqui você vai ter espaço. A gente acredita, tá bom? Pode mandar pra gente. Quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Comenta pra gente o que você achou do nosso conteúdo. E compartilha esse vídeo. Tchau, tchau.